Música A relação da identidade com a necessidade intensa das manifestações geradas Aí o que eu quero mudar para a relação da identidade com a necessidade profunda das manifestações geradas O que eu quero mudar para a relação da identidade com a necessidade profunda das manifestações geradas Esse personagem, esse símbolo, que vai ser o vaqueiro É com um grande peso para a nossa necessidade profissional e recente É um pouco desses aspectos que eu quero dar nesse papel mais focado E localizado num circuito central do Ceará e no Nordeste O que eu quero mudar para a relação da identidade? Religiosidade 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 Também aspectos da arte da cultura, como as homens bem acidentes, os algoritmos A parte da sua certeza existente, no espaço agrário, no espaço agrário Ou seja, eu acho que é um monte de obra para esses livros, né? As aristocracias e os oligarchas, né? Que não tinham que ver a terra também, que não tinham que ver as animais também E algo disso também, é por isso que eles vão ter as manifestações topóricas, né? Do anubá, do ruizágua, talvez no maracacu e também, né? Os antumarrelas O que eu quero fazer? É, por isso, o governo tem uma alma no Nordeste e os caras A exposição vai começar aqui, descendo os apoiados E ela vai se estender no sentido de horário, tá? Até chegar no final de Natalidade Tá? Você será aqui na verdade da frequência de chegar lá? Sim, tá, sim, sim, desde comigo Obrigada Bom dia Tu queres fazer o que tu tem no final? Eu quero, você será? É, é uma homografia É, sim, sim É Deixa eu ver Porque assim, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei, com as manifestações gráficas Me explica o que tem no final O alto, tu conhece alguma verdadeira de fortaleza? Tem um de uma bichação? Onde tu passa por 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 um centro de fortaleza, nas letras do clube, na rua Onde tem muita gente Tu não vai encontrar, dificilmente vai encontrar uma rua que não tem bichação Por que? Por que? Por que? Por que? Por que essa necessidade de expressar a machucação? É uma necessidade, não é uma só necessidade É uma necessidade, ó, aqui Intensa, profina, violenta Não é uma bichação São, são três E você vai trocar um centro de fortaleza, né? Aos bando, no geral, a humanidade social E a gente não tem que esquecer Que a gente fala normal, cara Mas cara, não sei por que perder a rir da picha Não existe, não existe, não existe, não existe No centro de fortaleza, que até hoje a gente não lida Por causa do destaque social O outro por causa do vício da adrenalina e o outro por causa... Eu sei que eu sei o que é, mas o outro é que já soube esse. Eu sei que ele fala...